Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer umas dicas aqui pra quem tá querendo começar, né, que eu tô recebendo muito essas perguntas. Eu comecei a gravar as rotinas das minhas encomendas e tá me surgindo muito esse comentário. Eu quero começar nas minhas vendas, eu quero ter minha renda extra no conforto da minha casa, só que eu não tenho quase nada de investimento pra mim tá começando. Eu tô sem dinheiro, né, pra tá iniciando nas minhas vendas. O que que eu faço pra mim começar com as minhas vendas, né, sem dinheiro. Então eu vou passar algumas diquinhas aqui, eu anotei uma série de dicas pra vocês aqui e vou passar nesse vídeo, eu espero te ajudar de alguma forma. Então se você também já gosta de vídeos assim, já deixa sua curtida, joinha pra cima que eu fico bem feliz também, né, de ver o joinha pra cima e trago mais esse tipo de conteúdo pra vocês, que eu sei que também ajuda bastante. A primeira dica, né, e uma dica bem importante e que muita gente fala, eu quero uma batedeira planetária pra mim estar iniciando, eu quero um liquidificador bom, eu quero um jogo de forma daquele bem profissional. Então eu sempre falo pra essas pessoas, comece com o que você tem. Eu, pessoal, quando iniciei no começo, eu não tinha nada dessas coisas, né. Algumas coisinhas eu fui investindo, principalmente nas forminhas de trufa mesmo. Eu tinha muito pouca, né, eu tinha aquelas forminhas econômicas que não tinham silicone. Então eu comecei com o que eu tinha realmente. Depois, né, que graças a Deus foi dando um lucro, eu fui comprando outras forminhas a mais, né, que eu já mostrei pra vocês essa parte aqui do meu armário, que tem bastante forminhas, né. Hoje agora eu tenho bastante forminhas, mas no início eu não tinha essas forminhas que eu tenho. Então me ajudou bastante em não estar gastando assim logo de começo também, né. Então caso você não tenha aí pra você ter investido no começo, use aí o que você tem, tá. Faça aqui ali os bombonzinhos que não utilize forminha, que eu já ensinei aqui no canal várias vezes pra vocês. Ou compra aquelas forminhas bem baratinhas de 80 centavos, um real pra você estar iniciando aí. Outra dica que eu quero dar é pras pessoas que falam que não tem dinheiro nenhum pra estar começando. É você pedir aí de entrada pras pessoas que querem encomenda de 50 trufas, ou bastante bolo no pote, ou bastante brigadeiros gourmet, você pedir uma entrada de 30, 40% pra você tá fazendo a encomenda. É muito comum as pessoas pedirem entrada, tá pessoal? A pessoa vem, ah, então eu quero que você faça por uma encomenda pra fechar de aniversário do meu filho, da minha filha, da minha neta. Você fala assim, pras encomendas eu peço de início 30%. Esses 30% você começa aí comprando os ingredientes pra você tá fazendo essa encomenda, né, e não vai tá precisando você fazer empréstimo com ninguém, né, ou você se endividando mais ainda. Então caso você não tenha dinheiro, comece assim as suas encomendas. Pede a entrada aí pra você tá começando a fazer os ingredientes da receita. Depois a pessoa paga o restante aí, né, da porcentagem que ficou. Então é uma dica legal pra você também. Você vai ter dinheiro também pra comprar os ingredientes e o lucro também que você vai faturar depois. Quero dar uma dica pra você também. Se você tá iniciando aí, não gastar no começo com etiquetas personalizadas pra você tá fazendo a indicação do seu produto. Eu sei que de início assim fica muito mais profissional, mas quer divulgar seu produto, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. A primeira dica é se divulgue pelas redes sociais. Elas estão aí pra ser usadas mesmo. Então você pode utilizar aí seu status do WhatsApp, né, ali da família, postar ali todos os doces, salgados que você faz, o pessoal vai se interessar com certeza. Ou você utilizar seu Facebook, criar uma página profissional ali no Instagram e tenho certeza que você vai ser notada por várias pessoas aí da onde você mora. Então não precisa você tá investindo aí de começo, né, gastando dinheiro com etiquetas personalizadas. Depois de um tempo, claro, quando você quiser investir aí uma etiqueta personalizada, você pode tá comprando também e eu tenho certeza que vai ficar bem mais profissional o seu produto. Mas de início, use as redes sociais que eu tenho certeza que dá certo também. Essa dica também dá super certo, né, já que você tá iniciando, quando você conseguir aquele dinheirinho lá da porcentagem que você vai pedir no começo, não faça estoque, pessoal, sempre compre o que você vai usar pra receita daquele cliente. Não enche o seu armário aí de leite convençado, não enche ele de farinha de trigo, de chocolate em pó, sempre pegue ali e compre os ingredientes apenas da encomenda que você tá fazendo, tá bom? Vai fazer um bolo no pote, compra apenas os ingredientes do seu bolo no pote. Aí, se no outro dia seguinte surgir encomenda de brigadeiro gourmet, você compra os ingredientes de brigadeiro gourmet. Assim você vai ver mais lucro entrando também e você também não vai fazer tanta conta também, não vai gastar tanto assim. Porque quando a gente faz aquele estoque tão grande, a gente não vê o lucro da gente. Porque o dinheiro, né, que a gente tinha pra investir foi tudo em estoque. Então, você vai precisar vender tudo ali, né, acabar com o seu estoque pra você poder ver o seu lucro. Então, é uma dica bem importante que faz toda a diferença também nas suas vendas. E essa dica também maravilhosa que eu quero dar pra vocês aqui, eu tô ensinando um tipo de receitinhas pra vocês aqui de R$1, que vários temas aqui, é receita de R$1 pra você tá vendendo por R$1. Venda receitas baratinhas, né, lucrativas. Ou faça receitas aí que o seu gasto seja de mais ou menos de R$1, que nem as receitinhas que eu ensino aqui no canal. Tem várias aqui, se você for pesquisar aqui no canal, em todos os vídeos, tem vários tipos de sobremesa no pote, né, sobremesa nos copinhos descartáveis, que são dicas econômicas, que você pode tá vendendo aí por R$1 ou R$2, super baratinhas e você vai vender bastante também. Então, a minha dica é, invista, né, em receitas econômicas pra você não sair gastando tanto dinheiro assim. Então, dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal que eu tenho certeza, né, que vai ajudar vocês também. Então, esse foi o vídeo, essas foram as diquinhas. Dica pra você que tá querendo iniciar aí sem dinheiro. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.